Agora vamos ver o comprimento sentado. O comprimento na posição sentada chama-se zarei e é considerado um comprimento mais formal. Você começa em pé, na mesma posição que você começou o comprimento em pé, isto é, com o corpo bem reto, a palma das mãos na lateral das pernas e os calcanhares juntos. Fique com a cabeça e as costas retas, as mãos na lateral das pernas e o olhar sempre para frente. Enquanto isso, você dobra a perna esquerda, apoiando o joelho no tatame. Não encoste o calcanhar no chão. Agora você vai fazer a mesma coisa com a perna direita. Dobre a perna direita, apoiando o joelho no tatame. Você vai ficar com os dois joelhos apoiados no tatame, sem encostar o calcanhar no chão. Sente-se sobre os seus calcanhares, mantendo a cabeça e as costas retas e o olhar para frente. Os seus joelhos devem ficar um pouco separados. Coloque as mãos em cima das suas pernas. O dedão do seu pé direito deve ficar por cima do dedão do seu pé esquerdo. Agora, incline o seu corpo para frente. As mãos ficam no tatame, com os dedos voltados para dentro. Abaixe a cabeça. A cabeça e o pescoço devem ficar numa linha reta com as costas. Praticar o cumprimento no judô é uma forma de cultivar a virtude da gratidão. Agradeça sempre e todos os dias pela sua vida, pela sua família, pela sua escola, por seus professores, pela sua saúde. Assim, você terá uma vida mais feliz. E aí, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a saudação. E como ela fala sobre gratidão, eu queria deixar para vocês um grande abraço e agradecer por vocês fazerem parte da minha vida. Tchau, tchau e até mais!